Galera, antes do racha começar, gostaria de falar que qualquer resultado que acontecer nesse racha que vocês pediram, a culpa é de vocês, tá? Foi vocês que pediram, é um racha muito descomunal, mas a gente vai ver se a gente consegue dar um equilibrado. Então já lasca o dedo nesse joinha aí, mano, porque esse racha aqui foi meio esquisito, beleza? Vambora, valeu! O primeiro concorrente de hoje, mano, é essa beldade aqui, beleza? Um GTR, mano, o Zika do Pantanal Mato Grossense, Nismo, tá? Contando com 608 cavalos, 4x4, 1v6 biturbo, 2020, mano, e anda mais do que lasanha, beleza? Tem aí alguns newton metros de torque também, quase 1.000 kg de torque aqui, o bagulho é doido, beleza? Eu nem vou falar muito desse carro aqui não, porque eu sempre falo bastante dele pra vocês. Vou mostrar o próximo concorrente que vocês pediram e eu acho esse racha muito descomunal, mas tá. O concorrente dessa criança tinha 608 cavalos e 643 newton metros de torque, né? Este daqui é a BMW Z4, mais conhecido como Toyota Supra 2020, beleza? Ele conta aí, mano, com motor de BM, tá ligado? Não é o 2J, tô brincando, né não, viu gente? Mas tem 335 cavalos, tá ligado? De potência e tem aí 345 newton metros de torque. Vocês estão querendo um Nismo, mano, contra esse Supra. Beleza, eu vou fazer. O original a gente já sabe. E o Tunado? Vamos ver também agora. Então já deixa seu joinha, mano, porque a culpa desse racha aqui é de vocês. Aí vai ter o Supreiro de plantão que vai falar assim, nossa, mano, eu vou tomar uma benga. Não, mano, é a galera, pede e eu faço, beleza? Partiu, bora pro vídeo. É, galera, eu tô aqui com a joia que vocês pediram de 335 cavalos. O meu querido Hotag já tá lá no parque de milha me esperando com o GTR mesmo, tá ligado? De sem vento. Mas é que vocês pedem essas doideras, a gente faz, beleza? Lembrando que esse Supra é tração traseira, tá? Então assim, o GTR é tração nas quatro. Mano, eu não sei onde é que vocês estavam com a cabeça não. E vocês flodaram bastante. Se vocês pegarem o último dos vídeos dos rachas, mano, tá sempre vocês pedindo assim, Supra 2020 versus GTR 2020. O único GTR 2020 que eu tenho aqui é o Nismo, mano. Tá ligado? A pedrada vai ser grande. Mas vamos lá, fazer o quê? Deixa o joinha, você que pediu, viu? É, galera, vamos lá então. Já falei com vocês que a benga vai ser grossa. Ninguém me escutou, mas vambora. Conta aí, ô, Tony. Um, dois, três. Primeiro, um quarto de milha, rapaziada. Como vocês pediam. O povo do Supra agora deve estar se remoendo, mano. Porque isso aqui é briga de força, mano. Sério. Beleza. Um quarto de milha foi ele pro Todd. Eu vou ter que fazer três jeitos diferentes desse Supra. Pô, vou fazer ele com esse motor original tunado até o talo. Depois eu vou fazer ele com dois JTZ. Depois eu vou fazer ele com dois JTZ 4x4, tá ligado? Só pra galera ver. Assim, o nível de tunagem desse carro é surreal, gente. É muito mais surreal do que o nível de tunagem do Supra. Do Supra não, do GTR, tá ligado? Mas, mano, até fazer pegar, eu acho que vai dar ruim. Não sei, o que você acha, Locati? Concorda? É a mesma que você. Aí, ó. Aí eu passei bonitinho o Locati se atropelando. Um, dois, três. É, Marco. Quantos quilômetros por hora você tá aí? Tô a 190, 200 agora. 200? Tô. Se eu pisar aqui com vontade... Eu tô a 211, de promoção. 220. Tá quanto aí? Eu diminuiu o pé aqui, eu tô a 250. Ele diminuiu o pé, rapaziada. E tá a 250. Não, pode dar uma mexidinha aí. Galera, foi pra 826 cavalos agora, com motor original e tração original, beleza? Vou mexer um pouco na relação, porque a única coisa que o GTR vai fazer é mexer na relação. Ele não vai colocar nada, mano. Ele só vai mexer na relação, tá ligado? Ó, e eu vou mexer na relação daqui pra ver o que que pega, ó. Vocês tão vendo o valor ali, eu acho que ainda não pega. Ó, pra você ter ideia. Ele tá com os mesmos 600 cavalos. O GTR tá com os mesmos 600 cavalos. E eu já estou aqui praticamente com mil cavalos, rapaz. Bora, galera. Ó, daqui, hein. Ó lá, eu tô agora com 200 cavalos a mais que ele. Conta aí, Tony. 1, 2, 3. É, agora... Agora, a brincadeira. Ele só mexeu na relação, viu, gente? Você só mexeu na relação, não foi isso? Isso. O ventão daqui ele vem. Olha, ele já tá, não subiu muito rápido ainda não. Subiu agora. Quantos quilômetros por hora você tá aí? 320. 320. É, eu tô até... Eita. Eu tô até 350 já. Eita. Os 250 cavalos... Os 200 cavalos aqui, que tá mais do que o seu, já gritou. 368 que eu tô aqui. E tu? Limitado a 340. É, mas o que é que você não mexeu na relação? Não dá pra mexer. Não dá pra mexer. Não dá pra mexer. Ué, mas você conseguia comprar lá só pra mexer na relação. Mas aí, ele ia pular pra... Começou a ser templado aí. Sem problema não. Coloca lá. Ele vai mexer só na relação, rapaziada. Pera aí. É, eu cheguei. É, galera. Agora meu amiguinho voltou sujo. E, Carmelo, a relação mexida, tá? Vamos ver do que que ele é capaz agora. Deixa eu ir pro lado de cá. Vem pro lado de cá. Isso. Agora vamos ver do que que ele é feito. Eu acho que agora a coisa vai ficar séria. Mas vamos lá. Ele só mexeu na relação, rapaziada. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. Vai, GTR. É, filho. Daqui a pouco você busca. Nossa, mas é só como se eu tivesse parado. É, eu passei passando. Mas, velho, até que o racha não é feio não, mano. Se for em graduando do Vargasinho, eu acho que fica legal. Não. Trouxe anos e trinta já. Eu tô. Trouxe e sessenta. É, mano. E detalhe. Esse carro aqui é tanto único, né? Ele não é bit Fox, você sabe do que é? Eu tô ligado. 370, 370 latinha 350 O Geteco não pega não, esse carro desenvolve bastante Acabou mano, que esse carro tá ficando melhor do que encomenda o Hokage Eu achava que esse carro aqui, ele ficaria mais, como é que fala? Eu acho que ele ia tomar pau demais, mas até que não tomou não Vamos lá, agora o Hokage vai botar tudo até o talo E a gente vai com o motor original aqui do até o talo, que a gente já tá até o talo Terceiro estágio então do GTR, vai lá, vai GTR E aí galera, chegou o GTR aqui, tá ligado? O Ziga do Pantanal agora no estágio 3, último estágio que ele tem E agora nós vamos ver do que a gente é feito 1, 2, 3 Vamos ver então onde é que vai É pai, agora você foi ao infinito e além É agora, agora não tem como não Quantos quilômetros por hora você tá aí? Já vou bater 390 já 390 rapaziada, eu estou aqui calmamente olhando pro sol A 340 quilômetros É isso aí Beleza, mas agora não vai ficar assim não, que eu ainda tenho mais coisa pra mexer É galera, agora com 1270 cavalos Eu não mexi tudo ainda, porque ele ainda tá tração integral Então falta, ele já tá com 2JZ Tração e traseira Vamos ver agora se ele dá conta do GTR Galera, vou tentar sair de segunda, porque esse carro ele é muito apelão Conta aí, conta aí 1, 2, 3 Ah, você jogou a carreta em cima de mim, Okkaki Pra mim a rua tá vazia, sério Esse é o Forza. 500 conto aí, gente. O Rocaque chegou aqui pela milésima vez. Primeiro eu rodei a segunda. Ele jogou um caminhão fictício para cima de mim. E agora nós vamos ver o que pega. Preparado? Conto aí. 1, 2, 3. Agora é um gol. O Supra está na tua bota, né? A quanta? 4, 6, 9, 10, 11, 12. Aí. Parece que eu fico para fora da pista. Parece que eu fico para fora da pista. 4, 6, 9, 10, 11, 12. 4, 6, 9, 10, 12. 4, 6, 9, 10, 12. 4, 6, 9, 10, 12. 4, 6, 9, 10, 12. Caramba, velho. Eu não busco. Caramba. Eu não busco. Caramba. Eu não busco. Bom. Mal racha foi bonito. Espera aí. Deixa eu ver se... Aqui estamos nós, então, com o Brutão 4x4. Certo. E agora a brincadeira vai ficar certa. Preparado, meu amiguinho? vou contar então em 1,2,3 estou vendo o gtr ficando para trás vem cá sufra agora está 4x4 o pau quebrando foi embora é mano, o gtr não perde o sufra todo original todo do nada, todo do nada vai para quanta já? 1,2,4 420 430 aqui ó Sério? Sério Ah mano, que a Vegas de Eterra ainda vai tomar, vai buscar Eu tô vendo aqui o Radauer 430 também É a mesma coisa É mano Mas a arrancada do Super fez com moral 4, 3, 3, 4, 3, 5 435 Peguei 440 440, mano Você tá na bota, mas você não pega Tá igual eu aquela hora lá Tá ligado? É gente Tira a conclusão de vocês Tá ligado? Vocês decidem aí qual que você preferiria Acabou que o Racha ficou, foi bom né Que a gente colocou aí Super Saiyajin 1, 2 e 3 do GTS Super Saiyajin 1, 2 e 3 do Supra E vocês perceberam que o Supra Super Saiyajin 3 ganha do GTR Super Saiyajin 3 Mas o GTR ganha uma pá de vez, então assim mano Eu acho que tá equilibrado, qual dos dois você teria na garagem? Deixa aí nos comentários, vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus Até a próxima, que vídeo trabalhoso É nóis, valeu! Tchau 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 Tchau